Oi meus amores, hoje eu vou compartilhar com vocês uma receita de abobrinha no forno com molho que vai ficar gente uma delícia, então assista o vídeo e vamos para a receita aqui eu tenho um quilo de abobrinha que eu vou cortar tirar as pontinhas e vou cortar aqui mais ou menos nessa espessura aqui ó, mais para a filha e eu vou cortar todas elas aqui e já volto já cortei todas as abobrinhas agora nós vamos temperar eu esqueci de falar essa abobrinha aqui é abobrinha italiana né mas se a abobrinha for novinha pode ser qualquer tipo de abobrinha né aquela de paulista né também fica bom também vou colocar aqui uma colher de chá rasa de sal pimenta do reino a gosto uma colher de chá de páprica picante também e chimichurri vou colocar uma colher e meia e vou misturar aqui deixa eu pôr uma lula aqui para misturar e vou colocar um fio de azeite e vou misturar bem os temperos para pegar bem aqui nas abobrinhas misturando bem misturei bem vou colocar aqui no refratário aonde a gente já vai levar para o fio refratário que possa ir ao corno vamos colocar aqui as abobrinhas vamos acertar ela espalhar bem vamos reservar e vamos lá para o fogão preparar o molho aqui na panela vou colocar aqui uma colher de sopa de manteiga você pode usar também a margarina e vamos esperar ela derreter a manteiga já derreteu já esquentou aqui eu tenho dois dentes de alho triturado que eu vou colocar aqui para fritar e vou colocar meia cebola picadinha e vamos esperar ela fritar um pouco fritei a cebola aqui até murchar vou acrescentar aqui um tomate picadinho e vamos misturar aqui eu tenho 400 ml de leite e aqui eu tenho duas colheres de sopa de amido de milho vou acrescentar aqui um pouco para diminuir e o restante vou colocar aqui na panela agora vamos esperar ele levantar fervura para a gente colocar aqui o amido de milho já ferveu aqui o leite vamos acrescentar o amido de milho que a gente dissolveu vou acrescentar aqui uma pitada de sal gente ele ficou um pouquinho consistente a mais do que eu queria eu vou acrescentar mais um pouquinho de leite e aqui eu tenho 50 gramas de queijo parmesão ralado que eu vou acrescentar vou baixar bem com o fogo e vou acrescentar aqui nos moscada moscada é a gosto então gente eu coloquei mais 100 ml de leite então é do total eu coloquei 500 ml de leite já está pronta aqui nosso molho vou desligar o fogo e vamos acrescentar o molho aqui por cima da abobrinha vamos espalhar bem e vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 30 minutos e já volto para mostrar para vocês e a abobrinha de forno ficou pronta gente e agora eu vou mostrar para vocês e olha que delícia que ficou bem cremoso e muito saboroso gente tem certeza e olha que maravilha que ficou e agora eu vou experimentar estão servidos? muito bom gente muito saborosa gostou do vídeo? já curte deixe seu comentário e compartilhe combinado? e um grande beijo para todos e eu aguardo vocês amanhã no próximo vídeo combinado meus amores? e eu amo vocês fiquem com Deus e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí